Olá, meus queridos! Estamos começando aqui mais um rolezinho de TI muito bacana sobre a diferença entre as habilidades técnicas e comportamentais. Então você, aluno, vai ter um projeto integrador especificamente sobre isso, sobre as habilidades técnicas e comportamentais e a importância disso para você se tornar um profissional. O profissional é a mistura dos dois, das habilidades técnicas e comportamentais. Mas antes, vamos mandar um abraço aqui para os nossos representantes eleitos, essas pessoas fantásticas. Tive o prazer de fazer uma reunião com esses representantes. Vou convidá-los para fazer uma live aqui com a gente. Eles já toparam, né? Nossa querida Cass, grande Cass, já topou fazer aqui uma live com a gente para a gente conversar, para verificar o que precisa, certo? Para trocar ideias sobre TI, porque isso faz parte do TI. Criar conexões. Fazer o quê? Conhecimento ser ampliado. Isso faz toda a diferença. Sempre. Então aqui, agradecer os representantes de análise e envolvimento do sistema. Cassiane e Henrique. Perfeito? Um abraço para vocês. Parabéns, nossos representantes eleitos. Ciência da Computação, o Ícaro. Ciência de Dados, Edileno. Dois caras fantásticos. Gente boa toda a vida, os dois. Então, parabéns aí pela eleição. Parabéns aí por ganhar essa eleição. Parabéns por nos representar. Contem comigo. Parabéns aí. Gestão de TI, grande Elton em gestão de TI. Sistema de Informação, Valdene. Que cara fantástico esse Valdene. Valdene, super gente boa, um ser humano incrível, com as habilidades técnicas e comportamentais. O cara que tem uma carreira aí de sucesso pela frente, não tem dúvida disso. Então, Valdene, muito obrigado. Foi um prazer conhecer você. Você é um cara fantástico. Deixo aqui, externalizado, esse agradecimento público. Agradeço ao Elton, cara fantástico, gente boa. Edileno, gente fina, com as habilidades técnicas e comportamentais. Cara muito bom. Ícaro, Henrique e Cassiane. Cass, né, que o pessoal chama. Cass é fantástica, gente fina, certo? Muito obrigado aí pelas dicas, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelas trocas de informação. Agradeço muito, muito vocês. Muito obrigado e parabéns pela eleição. Mas vamos falar aqui das habilidades técnicas e comportamentais que esses caras aqui têm de sobra. As habilidades técnicas e comportamentais. Vamos lá. Habilidade técnica. Habilidade técnica está muito ligada àquilo que você aprende, que você estuda, perfeito? Então as habilidades técnicas, elas são, por exemplo, entender de uma linguagem de programação, entender de um banco de dados, ou seja, saber uma linguagem de programação, Java, JavaScript, perfeito? Saber ser, entender de uma linguagem de programação, entender de um banco de dados, saber mexer no banco de dados da Oracle, no MySQL, no Postgre e etc. É uma habilidade técnica, perfeito? Segurança da informação, saber fazer a resposta de incidentes, habilidade técnica, ok? Perfeito? São as nossas habilidades técnicas. A gente é bom tecnicamente. Então a gente conhece algumas coisas, conhece alguns frameworks e etc. Técnica. Mas também temos que ter as habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais são inventividade, empatia, criatividade, certo? Humanidade, para a gente poder criar ideias, criar soluções e fazer o que a gente tem que fazer como profissional do TI. Ou em qualquer outra profissional também tem que fazer isso, mas você, de TI, tem que fazer muito mais, que é resolver problemas o tempo todo. O tempo inteiro você tem que estar resolvendo problemas, tem que estar propondo soluções. Então pense nisso, você precisa criar uma rede de conexões, você precisa se conectar com as pessoas, você precisa disso para te ajudar a evoluir tanto nas habilidades técnicas quanto nas habilidades comportamentais. Porque o tempo todo da sua vida você vai estar resolvendo problemas. Você é um resolvedor de problemas. Você tem que então criar conexões, conversar, ampliar seu conhecimento para te ajudar a resolver os problemas da melhor maneira possível, certo? Aceite os desafios, encare os desafios. Isso é importante para você evoluir como profissional. Aproveite a oportunidade, receba os problemas e resolva. Utilize o pensamento computacional, lembra? Você divide para conquistar, você divide em pequenos problemas para conquistar. O problema pode ser grande, mas você divide em pequenos e você conquista esse problema. Então utilize o seu pensamento computacional, resolva problemas e isso que te torna um grande profissional. Saber resolver problemas. Encontre aquele espaço que você é bom. E ali passe a resolver bastante problemas naquele espaço. Proponha soluções. Todo mundo gosta de quem resolve problemas. Crie conexões. Tenha uma rede de apoio para te apoiar. A gente é ser humano, a gente vive sociedade. A gente precisa dessa rede de apoio. A gente precisa das pessoas, certo? Desenvolva a sua empatia, ajude os outros. Desenvolva a sua humanidade, ajude as outras pessoas. Temos aqui a Lojinha Grã. O Gabriel está falando aqui, está assistindo a live. Gabriel, tudo bem? Opa, participação aqui do Gandhi e Gabriel Grangeiro. Está falando aqui, pessoal, quem quiser, a Lojinha Grã está com produtos incríveis, correto? Produtos incríveis. Gabriel Grangeiro está falando aqui, produtos incríveis. Pode ir lá, pode participar da Lojinha Grã, comprar lá os produtos. E toda a renda é revertida para instituições de caridade. Então vai ser muito bacana. A Gabriel falou aqui. Obrigado, Gabriel. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu? Então, aqui, já falamos aqui com o Gabriel. Participações ao vivo na live, isso é importante. Obrigado, Rosenberg, por passar a chamada. Muito obrigado. Rosenberg e Gabriel, merecem um aumento também. Esse cara é bom, hein? Rosenberg e Juliano, aqui do estúdio, merecem um aumento. São caras muito bons. Perfeito? Então, muito obrigado aí, Gabriel. Vamos participar da Lojinha, o Bem Nunca Para, desenvolver nossas habilidades. Por quê? Um profissional... Joga aí na tela, Juliano, por favor. Um profissional é o quê? É um misto das habilidades técnicas, junto com as habilidades comportamentais. Saber a linguagem de programação é uma habilidade técnica, mas programar une as duas coisas. Porque programar você vai resolver um problema. Então você tem que ter o quê? Empatia. Perfeito? Então programar, a arte de programar, tem que ter as duas. Você vai ser um resolvedor de problemas. Você vai propor soluções para diversos problemas. Ok? Então amplie sua rede de contatos. Amplie seu conhecimento. Amplie suas habilidades. Tanto as técnicas, quanto as comportamentais. Joga aqui para mim de novo. Para finalizar esse vídeo, quero mandar um super beijo para aquelas pessoas que acreditam em mim. Minha mãe, meu pai, minha esposa, minha irmã, meu filho, meus sobrinhos, certo? Agradeço muito vocês, minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas queridas, né? Ana, Ariane, Ayla. Então um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo para esses meus alunos que acreditam muito em mim. São gente boa e me fazem estar aqui. São a razão de eu estar aqui falando para vocês, fazendo essa live, transmitindo aqui, trocando ideias. Então vocês são a razão disso aqui. Então eu quero agradecer muito vocês. Quero desejar uma semana perfeita. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.